do ano passado, que acabámos basicamente ontem. E agora passo aqui a palavra da minha amiga e colega Elisabete para fazer parte dos direcionários. Obrigado. Olá, queríamos começar a agradecer aos nossos professores que estão aqui sentados, muito obrigada. Queríamos agradecer à Comprimir, que graças nos deu todo o material para fazermos isto. Queríamos agradecer também à Filipe Silva, à Ana Zayara, ao Louro, à Bárbara Sampaio, que nos fez o cartaz, à Nicole Lourinho, que nos fez o desenho da tatuagem, à Escola Supreta de Comunicação Social, porque não poderia ter sido feito sem eles, à Junta de Fritos e a Dolomiar, que nos deu este espaço, à Insoni, que nos tratou da pós-produção áudio, à The Square, que nos... A Insoni, que nos tratou da pós-produção áudio, à The Square, que nos...